Tchau e bem-vindos ao canal Itália com Ana Paula Hoje é dia de música e a gente vai fazer a tradução de uma música quentinha, super nova que tá aí nas rádios desde o final de março agora desse ano E o que eu acho sobre ela? Bem, antes vou falar pra vocês o título Se chama Questa Nostra Estúpida Cançone da More e é do grupo The Journalist E o que eu acho é que é uma musiquinha muito doce muito suave e feliz Mas eu vou ler pra vocês o que o produtor da música e o que o líder do grupo falaram sobre ela Eu vou ler em italiano, aí eu deixo a tradução aqui, ok? Vamos lá O líder do grupo se chama Tommaso Paradiso e ele disse assim É uma música que se escreve quando se é plenamente feliz, no senso mais alto de tudo o que a felicidade pode entender Talmente si raggiunge il benessere, cioè lo stare bene per davvero, que l'unica cosa che ti frega é la paura de perderlo Eu produtor Lorenzo Sito, Gisti, é uma potente, travolgente e emocionante dichiarazione d'amore de um homem que vive do seu sentimento e da sua fragilidade Per Tommaso, l'amore è qualcosa di sempre, cereale, è concreto, è la tesa, è la cura, è il finale migliore di tutto che firma É una metáfora cartistica, è la nazionale del 2006, ma dentro casa con vestito da sposa Agora que a gente vai fazer a tradução, vocês vão entender melhor o que ele quis dizer aqui Antes de continuar, eu já quero dizer pra você deixar o seu gostei, se inscrever, ativar as notificações, deixar suas sugestões, seus comentários E se desejar ser um patrocinador do canal, vá no box de informações, entre no link que eu deixei lá que você vai saber como Então, agora sim, vamos à música Então, começando pelo título, questa nostra stupida canzone d'amore Esse stupida que tem aqui, normalmente stupida em italiano, se refere a burro Mas nesse caso aqui, é uma boba, quer dizer boba, né? Essa nossa boba canção de amor Essa nossa canção de amor, boba Se domani tu per caso os farisse, se por um acaso amanhã você desaparecesse E io non sapessi più con che parlare E io non soubesse mai con quem falar Dopo tre dim, cosa dovrei fare? Depois de três dim, o que eu deveria fazer? Non mi va giri gomintiare Non to afim de recomeçar Non mi va ghi sentir mi male Non to afim de me sentir mal Ai capito ghi sei Você entendeu quem é você? Sai que ho vinto il mondiale da quando ti sei Sabe que eu ganhei a Copa do Mundo desde que você existe Desde que você entrou na minha vida Desde que você está aqui Sei la nazione del 2006 E você é a seleção de 2006 A gente que é otimista espera que não termine como a seleção italiana 2018, né? Só pra... Mas dentro casa com o vestido da esposa Mas dentro de casa com o vestido de noiva com o vestido da esposa Sei o final migliore di tutti i film Che possiamo guardare prima di andare a dormire Você é o final migliore di todos os filmes Che podemos assistir antes de ir dormir E chiudendo gli occhi Imagino, imagino o filmitino E fechando os olhos Eu imagino, eu imagino o filmitino O filmitino faz referência ao aeroporto internacional Que está em filmitino, em Roma, né? Tu que parte per un viaggio E dio que a nafio le piante Aspetando il tuo ritorno Você que parte per un viaggio E é o que rego as plantas Esperando a sua volta, o seu ritorno Com o guardo perso tra le mouvole Com o olhar perdido entre as nuvens E o telefono que suona E o telefone que toca Não respondo, é ancora presto Não respondo, é ainda cedo La Corea del Nord non potrà fermare tutto questo A Corea do Norte não poderá parar de ter tudo isso Aí fala E se per caso me dovesse esvegliare E se por um acaso eu acordasse Colpito da un proiettile al cuore Atingido por uma bala No coração Inseguito da estranhe cose Perseguido por coisas estranhas Mi basterebbe abracciarte sotto le coberte Bastaria te abraçar debaixo das cobertas O sul divano a tocarte la mano E a sentirte respiro Ou em cima do sofá Ou no sofá Tocando a sua mão E sentindo Ou ouvindo A sua respiração Per restare bene E tornare a dormire E ritornare a sognare Pra ficar bem E voltar a dormir E voltar a sonhar Nem que questa nostra estúpida canzone d'amore Nem mesmo esta boba canção de amor Que te ascolte Quando piange Mentre fai la doccia Quando sei da sola Que você escuta Quando chora Enquanto faz Enquanto toma banho E quando você está sozinha Quando sei da sola E te sente bella E te sente pronta Per la vita que te aspeta E você se sente bonita Se sente bella Se sente pronta Pra vida que te aguarda Estou tornando Espenni tudo Estou voltando Apaghi tudo La Coreia del Nord Non potrà fermare Tutto questo A Coreia do Norte Não Poderá parar Tudo isso Ed é bello così E é bonito sim Anche se Poi ti fa piangere Mesmo se depois Fas você chorar Questa nostra estúpida Canzone d'amore Essa nossa estúpida Ou Essa nossa boba Canção de amor Música é essa Agora a gente cruza os dedos Porque se tudo der certo A gente vai cantar juntos Agora Mas eu vou deixar também O link do clipe original E se vocês forem lá assistir Vocês vão ver Que o protagonista É um ator Um ator italiano Chamado Alessandro Borghi E o barista É o Tomaso Paradiso Que é o líder Desse grupo musical Então vamos lá Agora a gente vai cantar Juntos E aí